O Catar vai investir 85 bilhões de libras, o equivalente a mais ou menos 648 bilhões de reais em um programa de desenvolvimento de uma nova geração de reatores nucleares feito pela montadora Rolls-Royce. Confira! A Rolls-Royce anunciou que o Catar vai investir 85 milhões de libras no programa de desenvolvimento de uma nova geração de pequenos reatores nucleares da montadora. O objetivo é tornar a energia limpa para várias aplicações, incluindo a indústria automotiva, de forma amplamente disponível e acessível. Uma única usina poderia abastecer um milhão de residências, ocupando cerca de um décimo do tamanho de um local de geração nuclear convencional. Em vez de uma enorme instalação feita sob medida, cada módulo deve ser construído e montado na fábrica e, em seguida, facilmente transportado por caminhão para onde fosse necessário. Além de fornecer eletricidade dentro e fora da rede, esses módulos também devem ser capazes de apoiar a produção de hidrogênio verde, combustível de aviação sustentável e outros combustíveis alternativos para descarbonizar o transporte. Uma estação nuclear da Rolls-Royce vai ter capacidade para gerar 470 megawatts de energia de baixo carbono, o equivalente a mais de 150 turbinas eólicas terrestres. Depois que a fabricante afirmou ter recebido um investimento de 145 milhões de libras de dois financiadores do setor privado, O governo do Reino Unido prometeu investir 210 milhões de libras no programa. Já o Catar vai adquirir uma participação de 10% junto ao investimento de 85 milhões de libras. As primeiras unidades das estações nucleares devem começar a operar no início de 2030. E a segunda temporada de The Witcher atingiu o primeiro lugar da Netflix em apenas três dias. O sucesso já tem mais de 142 milhões de horas assistidas pelos assinantes. Confira! A segunda temporada de The Witcher, série da Netflix que tem Henry Cavill como protagonista, mal chegou e já está chamando atenção pelos números. Segundo informações do tabloid Gaines Radar, a sequência que desembarcou na plataforma na sexta-feira atingiu o primeiro lugar do streamer em apenas três dias, com 142,4 milhões de horas assistidas pelos assinantes. Para fins de comparação, quando foi lançada, a primeira temporada da série ficou em segundo lugar, com 49,2 milhões de horas assistidas. Em relação a outros lançamentos recentes, o remake live-action de Cowboy Bebop foi assistido por 21,6 milhões de horas nos três primeiros dias, enquanto a série Arkane, de League of Legends, foi transmitida por 34,1 milhões de horas. As visualizações de The Witcher estão, inclusive, bem à frente do sucesso coreano Round 6, que foi visto por 63,1 milhões de horas no mesmo período. Ao que tudo indica, The Witcher está só começando a apresentar a história do bruxo Geralt de Rivia, já que, recentemente, a showrunner da produção, Laurence Schmidt-Hirish, disse que planeja desenvolver todo o enredo em ao menos sete temporadas. Uma prequela da história foi anunciada pela plataforma de streaming com lançamento previsto já em 2022. Intitulada The Witcher Blood Origin, o enredo vai girar em torno de 1.200 anos antes do atual bruxo e vai ter no elenco Michelle Yeoh, Sofia Brown e Laurence O'Furain. E aí E aí Tchau.